Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem vindos a terceira e última parte do nosso tutorial onde nós vamos modelar um iPhone do modelo 5S como vocês viram anteriormente nós criamos a borda lateral, toda a parte lateral agora estamos criando alguns elementos da frente e da parte de trás e vamos terminar agora de fazer esses elementos então para a gente poder dar uma adiantada que nós já sabemos muito bem como é que faz essas partes aqui as partes mais simples digamos assim eu vou criar uma cópia desse objeto, vou clicar aqui em Mirror vou colocar aqui no eixo Z por que eixo Z? Para ela vir aqui para cima como cópia então vai manter a parte lá de baixo e mais uma vez, vou criar aqui um Mirror porém agora eu não vou marcar como cópia vou só posicionar aqui no eixo Y e ela aparece aqui na frente então eu transportei essa cópia para cima depois coloquei ela aqui na frente com essa cópia já adicionada aqui eu quero fazer aquelas cavidades que vocês estão vendo lá na parte frontal do nosso aparelho então a primeira coisa que eu devo fazer é dividir o nosso objeto através de um Connect Central para eu poder entender aqui onde é o ponto central e conforme nós vimos anteriormente eu vou mudar a cor desse objeto aqui para poder facilitar um pouco o nosso manuseio, certo? e aqui nós vamos criar algumas divisões então vou isolar esse objeto para ficar um pouco mais fácil vou vir aqui com a nossa ferramenta Cut mais uma vez a nossa famosa ferramenta Cut e vou criar aqui algumas divisões vou criar duas divisões, três divisões isso não precisa ficar certinho depois nós voltamos aqui e melhoramos esse aspecto da nossa modelagem então vou fechar aqui algumas divisões vejam aí que já concluímos essa etapa bem rapidamente agora eu quero fazer aquela parte central como que eu faço aqui neste caso? vou centralizar primeiro a minha hierarquia Effect Pivot Only Center to Object para poder centralizar o ponto pivô e agora eu vou aplicar uma simetria com a simetria aplicada convertemos em Edit Poly e assim temos já um objeto na nossa cena vamos sair do isolamento aqui e agora o que eu tenho que fazer é aquela pequena cavidade que nós temos aqui vamos tentar achar aqui o ponto onde nós devemos fazer e para isso eu vou já selecionar essa malha aqui do nosso objeto essa malha inferior e vou descer um pouco aqui em relação ao eixo Y que é o eixo verde aqui da nossa cena então com isso vamos deixar esse segundo ponto aqui já posicionado aqui é bom evitar mexer com esses vértices aqui porque eles já começam a fazer a curva então se eu mexo eu acabo deformando a lateral do meu objeto então o ideal é mexer somente com os pontinhos de dentro aqui do nosso objeto ok? então vamos centralizar vou posicionar aqui os pontinhos para que eles fiquem bem retos aqui mesmo procedimento aqui acima vou posicionar aqui mais ou menos numa parte inferior e aqui eu tenho que administrar para poder chegar a um resultado aqui para fazer tanto a extração da malha cilíndrica como essa extração aqui desse objeto que é um objeto na verdade quadrado nós podemos aplicar no Turbo Smooth e ele vai ficar com essas bordas suavizadas então vamos lá mais uma vez vou fazer aqui mais um recorte um connect na verdade vamos posicionar esse connect mais acima posicionar mais ou menos aqui acredito que aqui já esteja bom vou selecionar aqui essa parte interna vou puxar um pouco para cima ok? vou distanciar na verdade vamos dar um ring e um novo connect central ou seja, valores zerados e agora eu vou aplicar um chamfer nessa linha central aqui então vamos chamfrar essa linha de modo que ela fique mais ou menos do tamanho desse objeto então vou deixar aqui um pouco maior seria aqui no nosso caso mais ou menos vou deixar aqui nesse ponto e agora sim posso voltar a editar o meu objeto vou puxar aqui essas pontinhas de Vertex um pouco mais para baixo para não atrapalhar na visualização e agora vamos selecionar os pontinhos iniciais vou esticá-los um pouco aqui vamos aplicar um Inset nessa malha vamos inserir aqui uma pequena malha mais uma vez reforçando aqui o nosso modelo vejam aí que já temos um reforço bastante interessante e agora vamos fazer a extração de malha cilíndrica para poder fazer o último pontinho vamos dar um Connect aqui na diagonal mais um Connect na outra diagonal e agora fazemos aqui a extração vou dar um Extrude zerando os valores e aumentando aqui a parte central vejam que mais uma vez nós nos deparamos com aquele mesmo exemplo do nosso círculo que não está certinho então mais uma vez eu crio um novo cilindro um cilindro com oito lados para poder usá-lo como referência vou criar aqui novamente o cilindro acabei cancelando agora sim eu volto no meu objeto seleciono os pontinhos de Vertex e posiciono aqui exatamente nos locais vou posicionar mais uma vez aqui vejam que vai posicionando cada pontinho no seu devido local e aqui nós já temos uma malha cilíndrica já para poder fazer a extração vejam que aqui temos um ponto central certo vou dar aqui um F3 e um F4 para poder ver o aire e agora mais uma vez vamos fazer a extração da malha uma nova extração para poder reforçar e vou puxar um pouco para dentro vou puxar aqui duas vezes para poder garantir mesmo procedimento aqui abaixo então vou deletar esse ponto central selecionamos a borda vou puxar um pouco para dentro e mais uma vez para dentro notem que o nosso objeto já está praticamente pronto quando eu aplico o Turbo Smooth nele ele vai criar esse efeito essa linha aqui acima ela sugere que algum erro pode estar acontecendo vou conferir mais uma vez aqui para ver o que está acontecendo vamos puxar aqui está tudo ok e aqui vejam que nós temos um pontinho perdido um pontinho de vertex então vou dar um target weld aqui certo vou fazer o mesmo procedimento do outro lado já que eu tenho uma cópia simétrica então eu tenho que fazer esse mesmo recurso tá notem que ao fazer esse recurso nós temos aqui já a tela pronta certo vamos dar um Turbo Smooth agora sim está tudo quadradinho tudo ok vou deletar esses Turbo Smooth aqui vamos deletar porque por enquanto não podemos utilizá-lo tá e agora notem que interessante a nossa malha inferior ela possui a mesma quantidade da malha superior nós acabamos dividindo aqui vamos até contar aqui vou dar um loop então eu tenho aqui oito edges e vou contar aqui em cima quantas edges que eu tenho então eu vou dar um loop aqui também e eu tenho dez edges ou seja duas a mais então falta criar somente duas aqui embaixo para a gente poder conectar exatamente então eu vou criar aqui duas edges vamos selecionar aqui dar um ring e um connect tá o connect ele não ocorreu até na base central por que que não ocorreu? porque tem alguma coisa fora aqui também então voltamos aqui aos pontinhos de vertex para poder conferir o que que está acontecendo aqui aparentemente está normal ok entendi aqui vejam que aqui nós temos um objeto de cinco lados então eu tenho aqui uma edge duas três quatro cinco e no caso comum seriam somente quatro edges tá um polígono de quatro lados então para a gente poder completar aqui eu já vou fazer aqui um cut um cut que pode terminar aqui ou aliás posso fazer um cut na lateral aqui vou deixar um cut mais ou menos aqui um novo cut para o outro lado ok e aqui vamos ver como que está aqui em cima eu acredito que já dê para fazer a conexão vamos ver como que está eu tenho aqui oito edges preciso de dez então vou criar aqui um ring e uma conexão central então criamos aqui a conexão central tá veja que a conexão ela fica um pouco estranha tá isso não vai aparecer no modelo mas eu posso deixá-la aqui bem reta também não vai interferir em nada então deixei aqui bem reta vamos tirar essa tela daqui agora que seria a nossa tela na verdade vamos dar um itet juntando os dois objetos inferior ao superior vou selecionar vou selecionar aqui vou selecionar aqui o nosso nossa edge em loop e finalmente damos um bride para poder unir a parte inferior a parte superior percebam que agora a nossa tela ela foi criada só que algumas linhas estão disformes estão um pouco tortas aqui na cena para isso eu posso simplesmente utilizar a nossa ferramenta aqui de escala então vou utilizar a ferramenta de escala e vou tentar aqui só mesmo deixar aqui mais comum essa vista então veja que ela ficou aqui um pouco mais comum agora mais interessante aqui a nossa vista voltamos para a nossa referência na vista front eu vou ver aqui mais uma vez a altura do próximo recorte e vou defini-lo aqui eu vou dar um connect o valor 1 mesmo vou descer aqui até determinado ponto e com a ferramenta de escala eu vou deixá-lo reto para poder definir onde será o início da tela agora também quando formos adicionar a tela que será uma próxima videoaula uma videoaula especial sobre material e texturização que não vai ser essa mas eu já vou deixar preparado para receber esse material então o que eu vou fazer aqui eu vou selecionar essas duas edges das laterais e já vou afastar deixando proporcional ao nosso modelo então para afastar eu vou utilizar a ferramenta de escala e vou centralizar aqui a nossa seleção centralizei posso deixar aqui bem afastado certo deixei mais ou menos aqui nesse ponto ok e a frente do nosso aparelho está perfeitamente pronta agora vamos a parte de trás a parte de trás como vocês já viram nós não temos muita coisa que se fazer então nós já fizemos a parte da câmera a parte superior e deveríamos fazer somente aqui a parte inferior tá a parte inferior eu tenho que fazer aqui um resultado bem próximo do que nós já vimos anteriormente então o que eu vou fazer aqui neste caso eu vou redividir esse objeto vamos isolá-lo primeiro vou criar uma conexão central com essa conexão central eu já posso até centralizar o ponto pivô também deixá-lo aqui já na espera e agora sim vamos recortar esse objeto então com a ferramenta cut mais uma vez vamos recortar para poder fazer a conexão direta aí do nosso objeto certo vou fazer aqui mais um recorte mais um recorte então vejam aí que os nossos recortes estão prontos já dividimos todo o nosso objeto agora voltamos a nossa vista mais uma vez vou aplicar um symmetry para poder completar esse objeto vamos dar um flip aqui e converter como edit poly e vocês vão ver que a base agora foi criada finalmente para a gente poder terminar essa etapa eu vou unir as duas partes inferior a superior então o que eu vou fazer eu vou deletar essa parte verde que não é mais necessária esse polígono e podemos voltar aqui no nosso modelo vou dar um looping aqui para poder contabilizar quantas edges que eu tenho então eu tenho aqui 14 edges e eu tenho que vir aqui embaixo e contabilizar também então eu vou dar um looping eu tenho 8 edges então aqui agora eu vou fazer aqui um ring vamos dar um ring um connect vou colocar aqui mais 4 vamos fazer a contabilidade mais uma vez eu tenho agora 16 então eu tenho que excluir duas vou escolher duas aqui da parte central vamos remover essas duas aqui vou fazer o looping mais uma vez e vejam que agora sim temos 14 para poder ficar certinho vou aumentar a distância aqui desses pontinhos de vertex e agora sim vamos fazer um itet juntando as duas partes selecionamos as duas bordas e aplicamos o bride para poder fechar mais uma vez nós temos aquela vista um tanto incomum certo que seria a vista do nosso modelo vocês vão perceber que ela fica um pouco diferente mas essas linhas aqui elas não são um problema ok essas linhas aqui eu posso fazer aquele mesmo recurso que eu fiz anteriormente que é retificá-las ou deixá-las da forma que está isso não atrapalha no resultado final do nosso modelo vejam que aplicando o Turbis Multi nós ainda temos o nosso objeto bem coerente com o nosso modelo temos aqui o nosso resultado perfeito aqui sendo aplicado agora vamos finalizar criando os botões não é menos importante para a gente poder criar os botões aqui é bem simples e bem fácil eu vou criar aqui na vista lateral vou criar um cilindro vejam que o cilindro foi criado agora eu vou adicionar aqui o cilindro com vou colocar aqui 64 sides vou colocar um 8 segments aliás vou colocar aqui em cap segments vou dividir esses segmentos converter em edit poly selecionar aqui através de um looping chanfrar esse objeto e agora eu vou criar o botão a partir desse objeto só que para criar o botão a partir desse objeto através da modelagem seria bastante complexo então vou utilizar as operações booleanas para a gente poder fazer igual lá na nossa foto vejam que nós temos um sinalzinho de mais e um sinalzinho de menos aqui então vou fazer o mesmo resultado vamos lá no 3D Max na vista front mais uma vez vou criar aqui um objeto um pouco diferente vou criar aqui um box simples então clicamos em box eu vou arrastar o box aproximadamente aqui certo? vou girar esse box clicamos aqui ok agora eu vou fazer o seguinte vou copiar esse box aqui para baixo já vou deixar aqui como sinal de menos nesse box superior vou dar um connect vou dar um connect aqui com o valor 2 e o pinch o valor menor está o valor negativo então estou utilizando esse box de fora como referência vamos dar aqui um extrude e esse extrude ele tem que alcançar o mesmo tamanho aqui do anterior certo? agora vejam que nós temos um box aqui eu posso deletá-lo e vamos centralizar esse objeto ao nosso botão então centralizei o objeto ao botão vou deixá-lo aqui entrando bem pouco para dentro do botão aqui e vou utilizar uma operação booleano vou criar também aqui mais um botão certo? e vou fazer esse mesmo posicionamento aqui através da ferramenta Align nós alinhamos nosso objeto e posicionamos aqui mais ou menos no mesmo local então na vista top isso vai me ajudar bastante para que eu ponha aqui os objetos na mesma posição que nós temos então deixei aqui na mesma posição ok agora vamos fazer as operações booleanas vou selecionar um dos botões vamos lá no painel Create Standard Primitives vamos selecionar Compound Objects Boolean vamos clicar em Pick Operant será o nosso objeto de operação que é o botão e esse objeto ele vai fazer a seguinte operação objeto A menos objeto B ou seja o botão menos essa cruz que nós temos na cena então clicamos em Pick Operant e clicamos no botão mesmo procedimento abaixo Boolean Pick Operant e temos o botão de mais e menos já criados agora eu vou criar o botão de arrastar que será esse botão aqui ao lado mesmo procedimento bem simples de se fazer vamos lá na vista lateral vamos na vista front mais uma vez vou criar aqui um botão com box mais ou menos esse tamanho eu acredito que esteja bom com esse box vou converter em Edit Poly vou fazer aqui um Connect vamos aumentar esse Connect vou fazer aqui mais um Connect com 3 segmentos o valor Pint maior agora vou aplicar um Turbo Smooth a esse Connect vejam que ele vai se tornar um botão aqui meio que sem muitos detalhes certo? então vamos selecionar aqui em volta vamos dar um Ring vou tirar a seleção aqui em volta do nosso objeto vejam que tiramos a seleção e agora eu vou dar um Chamfer aqui então vejam que o Chamfer vai deixar o objeto um pouco mais arredondado existem várias formas também de fazer esse mesmo botão aqui neste caso eu tenho que excluir essa parte central para que ele não deforme quando eu aplicar o Turbo Smooth então para poder deletar mais rápido vou selecionar tudo de uma vez e deletamos certo? agora selecionamos a borda damos um Cap nesse Cap vou dar aqui um Inset vamos inserir um pouco de malha nesse objeto e vamos fazer aqui um Chamfer na borda esse Chamfer também será um Chamfer pequeno acredito que aqui já esteja bom vamos arrastar um pouquinho para trás agora vou dar um Ring e um Connect com valor 2 ou 3 nesse caso e o Pint bem elevado vejam que no Turbo Smooth ele já tem a aparência do botão vamos voltar tudo que temos que fazer agora é dar um fechamento nesse botão seria o seguinte ferramenta Cut e vou ligar pontinho com pontinho vou ligar esses dois pontos aqui vou ligar esses dois esses outros dois pontos vejam que rapidamente nós criamos todas as ligações agora mais uma vez Turbo Smooth e o botão foi criado vamos posicionar esses botões agora então eu já posso deletar essas imagens aqui vou girar esses botões 90 graus posicionar na vista Left botão L vamos escalar os botões ou seja reduzir o seu tamanho vejam que eu não consigo enxergar aqui a parte que nós vamos introduzir o botão isso porque eles estão do outro lado então vou ter que voltar aqui para a vista Right vou até confirmar isso aqui direitinho os botões ficam aqui mesmo conforme a nossa referência ele está do lado oposto então eu tenho que virar esses botões aqui como que eu faço isso? simplesmente com a nossa ferramenta Miho eu vou desabilitar aqui colocar como No Clone e vamos girar aqui no eixo Y clicamos em OK deixa eu ver agora os botões continuam aqui girar aqui no eixo X OK agora sim agora de acordo com a nossa imagem o botão está do lado correto vista left e vamos reduzir aqui os botões e posicioná-los no local certo então aqui eu vou colocar esses botões mais ao lado vista a left mais uma vez vamos reduzir um pouco mais esses botões vou colocar aqui para reduzir um por um e vejam que o encaixe do botão é perfeito aqui na cavidade vamos encaixar agora o segundo botão botão de sinal de menos perfeito e por último esse botão aqui então vamos reduzir o tamanho dele vou colocar aqui ele mais à direita conforme a nossa foto vamos sair aqui do tubo smooth e eu vou reforçar também essa malha por que eu vou reforçar essa malha porque ele meio que deforma lá no final então vou dar aqui um chamfer chamfer com dois segmentos ou três e vou somente reforçar aqui vejam que reforçando a malha ele acaba juntando lá em cima então vou clicar ok e agora com a ferramenta de escala vou reduzir aqui mais uma vez turbo smooth aqui ele acabou perdendo o arredondamento dessa quina que aquele arredondamento ele acaba sendo importante então vou remover essa malha que acabamos de criar esse recorte e vou reduzir na verdade aqui em cima então vou reduzir aqui a ferramenta de escala vamos aplicar o turbo smooth tá e agora vou reduzir o próprio botão vou entrar aqui dentro da configuração do botão eu vou reduzir até que ele se encaixe aqui perfeitamente então vejam aí que já temos o botão encaixado configurar aqui a altura dele agora mais ou menos a essa altura os botões laterais também temos o botão de mais e menos eu acredito que aqui nós possamos aumentar um pouquinho mais o botão para ele ficar bem justinho com o buraco aqui está ok mesmo procedimento acima vou copiar esse botão já que é o mesmo botão porém um pouco maior mais largo vou girar 90 graus vista top e vou posicionar esse botão aqui notem que o botão ele acaba ficando um pouco maior então vou aumentar o tamanho dele vou aumentar a largura também vou deixá-lo aqui mais largo em relação às extremidades e aqui eu vou voltar a reforçar um pouco a malha desse objeto notem que a nossa malha agora ela se torna bem complexa porque nós estamos tratando tanto a malha superior quanto a inferior então eu tenho que voltar aqui para poder reforçar um pouco esse objeto e vou fazer aqui o mesmo procedimento vou dar um looping um chamfer só que um chamfer menor vou dar um chamfer com dois segmentos vou deixá-lo mais ou menos aqui vamos dar um turbo smooth agora vista top agora sim temos aqui um botão já bem bem próximo do que nós queremos vamos voltar aqui na edição dos nossos nossa parte superior a parte do botão vou selecionar aqui através da vista top agora eu vou reduzir aqui essa cavidade vamos acompanhar para ver qual será o resultado perfeito o botão já está adicionado essa parte superior tem como ficar mais próximo ou mais distanciado isso aí é um pouco variável eu vou deixar aqui mais ou menos nessa parte para não aumentar demais o nosso tempo de videoaula aqui abaixo também também da mesma forma não é nada diferente nós saímos do turbo smooth aplicamos um ring aqui e um connect vou dar aqui dois connects para poder reforçar um pouco a malha do objeto vou selecionar a parte interna desse objeto através do ground vamos dar aqui um detach as clone ou seja vamos clonar essa seleção e a partir desse clone de seleção vou selecionar aqui o que eu acabei de criar o nosso clone então está aqui com esse clone eu vou dar um flip na malha dele e vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz nos botões acima então aqui por exemplo aliás aqui não é botão certo temos que olhar também a nossa referência aqui é somente como se fosse uma capa então eu posso fazer essa capa na própria cavidade aqui do nosso do nosso aparelho então vamos lá em polygons vou dar aqui um ring selecionar os polígonos aqui eu vou dar um extrude um extrude como local normal em um valor bem baixo ok mais um extrude tá um extrude para poder criar aqui mais um pouquinho para dentro a malha vou colocar aqui um extrude 0,05 aliás 0,1 ok e agora vamos dar um extrude aqui para fora então damos um ring selecionamos um extrude e criamos essa nova malha como vocês podem ver quando eu aplicar o Turbosmute ele gera aquele mesmo efeito do modelo que nós temos o modelo real tá isso aqui tem uma telinha aqui por dentro que eu teria que mostrar uma videoaula de texturização para vocês verem direitinho como se faz mas isso nós vamos deixar para a próxima videoaula aqui para a gente poder finalizar o nosso assunto vou dar um Turbosmute tá vejam que a parte aqui do botão está ok está bem aparente aí do nosso resultado vamos dar aqui um ring vou dar um insert dois segmentos vou colocar aqui um pinch bastante elevado bastante elevado aqui eu vou dar um looping nessa parte externa se eu conseguir selecioná-la aqui ok vamos dar um pequeno looping vamos aumentar essa parte aqui um pouco mais uma vez vou aumentar e agora vou dar um ring aqui tá nessa parte selecionamos o polígono e damos um bevel o bevel também com valores baixos e negativos vou colocar aqui menos 0,1 e aqui pela profundidade menos 0,1 também vou colocar até menos aqui 0,05 clicamos em ok somente para poder criar uma espécie de uma deformação aqui seria a deformação do botão bem pessoal nosso aparelho está pronto como vocês podem ver o aparelho ele tem todas as características do aparelho que nós temos real que seria o iPhone lembrando que aqui nós tratamos somente da modelagem do aparelho não a texturização a texturização nós vamos deixar para um próximo encontro já que é muita informação que nós temos aqui neste momento então eu deixo um enorme abraço a todos e aguardo vocês no próximo tutorial aqui do site GFX Total Tchau Tchau Tchau.